Eu conheço o Alfredo e sei que ele vai ser um grande senador. Alfredo tem experiência e prestígio em Brasília para ajudar muito o nosso Amazonas, trazendo os recursos e investimentos necessários para melhorar a vida de todos os amazonenses. Eu voto 222, Alfredo Senador, e peço a você também um voto de confiança. Alfredo no Senado é a garantia de um Amazonas melhor. Seu Fredo! Seu Senador! 222! Seu Fredo 222!